As autoridades suíças deram como terminada a caça ao homem após encontrarem o corpo do alegado autor de um ataque a um centro muçulmano de oração em Zurique. Na segunda-feira um homem disparou para o interior do centro de forma indiscriminada. Três pessoas entre os 30 e os 56 anos ficaram feridas, o mais novo com gravidade. O atacante fugiu do local do crime em direção ao centro da cidade. Pouco depois da agressão foi encontrado um corpo com uma arma numa ponte. A polícia diz que não há indícios de um vínculo do autor com o Estado Islâmico, mas não faz qualquer referência a possíveis ligações à extrema-direita.